Realmente uma dificuldade que a gente esperava porque jogamos duas vezes, no meu caso duas vezes em Canela e podemos perceber que o fico deles era uma equipe aguerrida e que não ia existir em momento algum, mesmo tendo que fazer o resultado aqui, no domingo passado, uns 45 minutos, nós temos muitas dificuldades, principalmente para encaixar a marcação, eles tiveram uma proposta de gol e foram bem decididas nela. Não conseguiram fazer o gol, aí vem o método da nossa equipe, mesmo sendo pressionado no domingo, sabemos suportar essa pressão, qualidade do goleiro, qualidade da defesa, enfim, não tomamos gol. Hoje, 45 minutos que iam determinar o jogo e se esperar também que ele viesse ainda mais para cima, nós bem postados, neutralizando as jogadas ofensivas dele e ainda tivemos chance de fazer a vitória.